Na quinta posição tricolor, André Dias. Gol que ajudou o Santa no acesso à Série B. Este aí contra o Betinho no Arruda. Em quarto ficou o Meia Raul. Chute forte de fora da área. Gol da virada do Santa para cima do Fortaleza. Em terceiro lugar, mais um chute de fora da área. E sem ser a perna boa, hein? Esse golaço de Renatinho na vitória de 1 a 0 contra o Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Na segunda posição, Denis Marques, o predador do Arruda. Chute na gaveta de Magrão para enlouquecer os torcedores do Santa. E em primeiríssimo lugar, este aí de caça-rato contra o Sampaio Corrêa na final da Série C. Simplesmente o gol do título. Legenda Adriana Zanotto